Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autos Super, que é o Bruno Valdeira aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, e se você não quiser perder 10 carros automáticos, bons e confortáveis para você comprar agora, corre aqui embaixo, se inscreve e já deixa o seu like, tá? Esse aqui é um dos listas que a gente faz todo dia, para o Bruno Valdeira ao meio-dia, como o nosso amigo Bobon falou, tá? Obrigado. Já se inscreve aí. Se inscreve e dá seu like, por favor. Vamos lá, em primeiro lugar, um Chevrolet One X 1.4, oito válvulas, LT. Agora me fala, este carro é automático? Este carro é automático? Vamos começar com uma falha? Será? Será? Epa! É automático! Epa! Tô junto, macia! Pô, essa é uma novidade para mim. O carro 1.4 é LT, que nem o nome do PSG. Esse é o Onix antigo, né? Hoje é o nome de Joy, né? Mas não é a Joy, ele é LT. Não, não. Hoje esse Onix ainda vende. Pelo que eu me lembro. Só que agora é o Joy. O Joy nessa época, o Onix Joy, era o Onix de entrada. Nesse modelo aqui. Que época é esse que a gente tá falando? 2019. Mas vamos lá, 2019, 60 mil km e 63 pau. Tem dinheiro. Olha, não é o carro que eu gostei desde inteiro, mas é um bom carro, velho. Me junte. É bonitinho essas rodinhas. Eu gostei dessas rodinhas também. É de liga. É que você não tem muito moral para falar de roda. Ah, para, ué. Já viu o que ele fez na roda do Rodrigo? Ficou bem legal. Faz só um sentido. Roda de Sara VTS num... Ficou legal, irmão. Ficou bacana. Enfim, eu rasguei o carro inteiro para servir as rodinhas. Ficou legal, ficou legal. Vai, vamos lá. Bonitinho, 63 mil reais. É um bom carro, cara. Na boa, não deve dar manutenção. É tudo barato. É, vamos lá. A gente tá só pegando um carro legal aqui. Vamos pensar na lista, né? Carro automático bom e confortável. É. Confortável demais. É, eu truco. Você deve ser confortável só com o motorista em viagens de até duas horas, até Campinas. Confortável demais. Não é. Bem, por 63 pau, eu não teria, tá? Mas... É porque a gente é lasanheiro. A gente compra de carro velho mais confortável. Mas enfim. No lugar, um Gol.6 VHT. Ai, motion. Ai, morto. Ai, motion. Bem, só pra vocês saberem, tá? Esse carro aqui não é automático. Foi um leve rotinho. Ah, entendi. Esse carro aqui não é automático. Esse carro aqui é automatizado. Ah, bom. Mas tudo bem. Tem cuidado da embreagem, é automático. É, então. Mas pra galera que não entende muito bem, esse carro não tem um câmbio com conversor de torque. Esse carro tem uma embreagem convencional, só que ela é ativada por um robôzinho. Por um robô. Exatamente. Que ele entende mais ou menos o tempo de troca. Então, assim. Cai em nós. Olha. São os freios bremas. Freios bremas. A suspensão de você de trabalho. Não é, tá? Lá é uma capinha horrorosa que queima quando você freia fora. Não estádio, tá? Não usa isso aí. Não usa isso aí. Custa 30 reais. Não é fácil. Não é fácil. Não é, tudo bem. Ó, chora. Potente Sound. Ó, não é. Não é. Fala nisso. Você quer ver um negócio bom de som? Link aqui na descrição. Vai lá na Potente Sound. Esses caras são pretas. O que você tá fazendo? Não é segredo. Cara, você é muito pisão, velho. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Eu vou lá na Potente Sound de dar uma potencializada pro meu carro, irmão. Ô, Fê. Cuidado. É tudo que não. Tá, eu gosto da boleta, velho. Eu gosto da boleta. Acho que a roda tá um pouco dente. Por 35 pau, eu gosto muito dela. Sim. Mas a iMotion... 1.6. Será que dá pra botar uma MBS de cenâmica no iMotion? Na real, dá pra você converter o iMotion com um câmbio manual. Não, mas assim. Se eu tô comprando um carro manual automático, eu preciso de um carro automático. Não, sinceramente. Cara, eu vou bater em você, cara. Tá bom, vai. Enfim, eu não teria, mas deve ser um carro... É um carro muito mais confortável, eu julgo eu, do que o Onix, tá? E o Golf também não é confortável, desculpa. É. Mas eu acho que é mais ainda do que o Onix, tá? Eu acho. Esqueceram a parte do confortável. É. Agora sim. Agora sim. Mas olha o patamar. É o dobro desse preço do... Em terceiro lugar aqui, a gente tá falando de um Polinho. 1.6 MSI. Esse aqui é 1.6 E16, se eu não me engano, tá? Então, mas não é o vermelho aqui. Você não enviou? Você queria que fosse vermelho aqui? Não. Ah, meu irmão. Vamos ver, vamos ver. Eu gosto. Gosto, gosto muito. Eu gosto bastante. Eu teria, viu? Eu teria também. Teria. Olha lá. Olha lá. O que? Eu não enxergo. Cara, foi por... Acho que é pratinha. Foi por água abaixo. Será? Cara... Na outra lista ali, tava brigando comigo falando que... Talvez. Falando que o Wii... Olha, toma. Esse aqui é legal, viu? É conversor. Esse aqui é conversor, né? Esse é o mesmo câmbio quase do GTS, sei lá, velho. Que é conversor. Ah, deve ser similar naquela aula, né? 6 marchas já esse câmbiozinho que é legal. 6 marchas, não é? Pô, podia ter informação, né? 1.6 MSI, mas não fala se é 1.6 ou 1.6. Pra gente matar a nossa... Deve ser 16, cara. Não sei. Enfim, 2020, 62 mil, querem 70 paus. Queria. É, eu ia procurar um TSI usadinho, um pouco mais rodado. 1.0, 3 cilindros, tudo. Você vai gastar 80. Será? Deve ser, deve ser. Mas custava 70. Tava por 70. É. 72, você pegava 0. Pegava 0. Pegava 0. Pegava 0. Pegava um ano atrás. Hoje eu bato na mesa, porque eu duvido. Ó, a gente acelerou já um Paulinho desse, só que o top 1.4 GTS, né? Com maldades. Com maldades. Corre aqui e vai assistir. Esses caras morrendo no Paulinho 1.4 GTS lá no cartone. Vai lá assistir. Branquinho, legal. Bem legal. Bonito carro, né? Bonito. StG3 da hora. É, legal. Enfim, teria. Deve ser sim um carro muito gostoso. É sim um carro gostoso pra andar. É um carro que eu julgo ser econômico, pelo que ele oferece. Mas assim, ele é mais confortável que os anteriores que a gente viu. Mas ele não é o UO confortável. Não. Não é o UO confortável. Mas por 70 paus. No caso 2020. É, não há. Tá bom, tá top. Hoje, na conjuntura, nosso mercado nojento. Gosto, velho. Eu gosto. Acho bonito. Eu acho que isso aqui é o melhor do até agora. Eu acho que é o maior custo-benefício até agora. Em quarto lugar aqui, é isso? Um, dois, três. É o meu pé. 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 Em quarto lugar aqui, um Peugeozinho 208, 2015. Acho bonito. Com 72 mil km por 51.790 mil reais. Ele envelou o tete preto ou é impressão? Eu acho que deve ser o tetinho de vidro, né? Será? Será? Não. Não, o tetinho de vidro é contínuo. É. Olha! Que animal. Melhor carro até agora, velho. Melhor carro até agora. Muito legal. Mostra isso. Teria. 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 Por 50 pau? Teria. Dentro dessa lista eu teria. Teria. É um carro muito confortável. E é bonito, hein? É bonito. Completinho. Olha, esse pé tem dado. Olha, é bonito, hein? Bem, minha mãe tá com um desse aqui dos novos, né? Ah, é? É. Bem legal. Ah, é dos novos? LED e tudo mais? Caralho. A empresa vai dar, né? Ah, tá. A empresa vai dar. Ela usa lá, é bem bacana. Bem legal. 2015. Não parece. Não parece. 72 mil km. Eu teria. É, mas assim, mecânica, mecânica é barata de manutenção. Não teria. Será que esse câmbio aqui é o AL4 ainda? Ah, não faço ideia, velho. Não fala aqui. Não vai falar nunca que o câmbio aqui é. Se for um câmbio AT4 eu ia ficar um pouco triste. Não é 4. Não é possível que seja 4. Se for um AT4 eu vou ficar um pouco triste. Não é possível que seja 4. É, não sei. Eu vou falar. Galera que souber aí, manda nos comentários pra instruir a nossa. Diz essa dúvida. Eu gosto daquela G20, tá? Ó. Puta, olha o preço. Chateante, hein, mano. 75 mil, velho. 75 mil. Massa vale me dá bronca. Massa vale me dá bronca. Quinto lugar aqui, o Toyota Yaris 2019. 20 mil. 19 mil km e 1.5 16. É bem bonito esse carro, velho. Eu prefiro o GR Yaris. Que que é isso? Que é o caso do Racing. Ah, não tem. Que é 1.5, 1.6, 3 cilindros, turbo, 4.4, absurdo, bizarro. Imagina o tamanho que vocês estão usando. É carro de homologação, velho. Animal. É animal. É bonito esse carro, velho. É desse tamanho, assim, as camisas. Pra aguentar. Pra aguentar. Muito bom. Olha como é bonita a frente desse carro. Através, eu acho chateatinho, né? É bem que Toyota, né? É bem que Toyota. Mas a frente é bem legal. E Intel. Vamos ver Intel. É. Caramba, velho. Será que você tirou duas fotos aqui? Ah, tá. Beleza. Um monte de coroa. É legal. É um carro tradicional. Ah, é um carro tradicional. É um carro tradicional. É um carro tradicional. Bacana. É, não sou muito legal pra quem ajuda. É, velho. Você tá sofrendo com a Gaby 20, né? Não. Com o painelzão azul. Ah, é. Não gosto. Enfim, 76 mil reais, velho. Olha, eu tenho uma dorzinha, viu? Ih! O quê? 76 pau, passagemzinha, um leilão. Um leilão? Caraca, velho. 76 pau. Pequena montanha. Coisa, eu chamo ele. Link na descrição aqui. É um despachante. Ele puxa toda a capivara pra você. Você consegue ver a foto da panca. Ah, a foto da porrada. É. É bem legalzinho esse esquema. Aí você vê se é pequena ou média monta ou, sei lá... Ou já era. PT, forever. PT, exatamente. Remeditando o seu carro. Ó, carro legal que a gente ainda não usou, né? Não testamos. Nunca tivemos. Se você tiver um, chama a gente no e-mail ali. Tem contato arroba o super, oferece pra gente dar um rolê e dar uma assada lá no cartão. A gente promete. Se a gente tiver um Toyotinha, é legal, velho. Eu queria andar no híbrido. Tem o provisório de andar no híbrido. Tem esse aqui híbrido? Não. Tem o Corolla híbrido. Se tiver o Corolla híbrido também, a gente chama aí. Legal. Em que sexto? 7, 8, 9, 10. Em sexto lugar aqui é o HB 20.6. Ficou esquisita essa foto, velho. Ele parece mais bicudo do que ele é. Eu acho que essa foto foi tirada naquele tipo grande angular e o cara reportou. Ah, tá. Pode ser. Quantos? Sessenta e um, duzentos. Como são carros esses carros? Sessenta e dois pau. Sessenta e dois pau. Sessenta e dois pau. Como são carros esses carros? Mas é um bom carro, velho. De verdade. Um bom carro, econômico. A gente pensando no tema aqui que são carros bons e confortáveis pra gente. Esse carro é confortável, velho. Esse carro é confortável. Eu acho até um pouco demais. Ah, lembrei-se porque eu tenho experiência com uma HB 20. Por quê? Porque eu fico um por uma semana. É. Eu troquei MEI 36, o vermelhinho. Você nem soube disso, né? Não. Eu troquei MEI 36 pau a pau no HB 20 desse aqui em 2016. Eu não vou poder passar aquele carro. 30 mil reais. Tinha 80 mil km. 1.6? 16. Você só deixou 30 pau na mesa? Não. Naquela época foi isso que foi... Acho que não era 2016. Acho que era 2014, talvez. Será 15 não? É. Não sei. Tinha acho que 80 mil km. Completinho, velho. Que bom tá, Raul. E olha isso. Faz o quê? Um ano e meio isso? Era o preço da tabela, tá? A tabela do carro era 31. Bizarro. Olha o preço dos carros hoje. Tá? Enfim. É. Hoje eu não teria por essa grana, né? Não. Eu já tive por uma semaninha, mas é um carro muito bom. Tenho experto. Ah. Engagei com o carro, foi bem legal. Cara. Em sétimo lugar aqui. Voyage 1.6. Gosto. Imotion. Imotion. Ah, então eu nunca andei no Imotion, velho. Só saber se quanto é. Eu não recordo. Eu acho que eu também nunca dei. Nunca dei. Eu queria ver como que é um Imotion. Como que eles comportam. Hum. Pai, velho. Foi o desse aqui que eu capotei. Um G6. Parabéns, velho. Carra bom. 6.000 km. É. É bonito, velho. É bonitinho, velho. É bonitinho, velho. Passa de ano. Ah. Eu engulo. Eu engulo o carrinho. Bem, teria? Teria. Por 40 pau? Eu teria. Teria. Na real, tá bem aceitado esse preço. Tá bem, tá bem aceitado. 70.000 km. Sim. Acho que a gente tá começando a acostumar com o preço caro. Ah, então, pois é. Pois é. Isso aqui era um carro pra ser o quê? Um dos 25 pontos. Ah, não. Baral demais. No mercado normal, você é uns 28. 30 pau? Ah, uns 28, 29 pau. É novo ainda, velho. Não, é novo. É o G6, né? Aquele que é. É. É, 28 pau. É, em oitavo lugar, Honda Fit. Ah, é a mesma loja. Com a foto estranha. É verdade, é verdade. É verdade. Com certeza deve ter alguma coisa com o Massa. Você vai dividir uma ação e não vai pra gente. Parabéns, Massa. Vai pagar almoço. Só por causa disso. 70 pau, Honda Fit. 70 pau. Cara, cara, cara. Cara, cara, cara. Caceta. Mas vende, velho. E sabe o que é o mais triste? Esse aqui é o que não é econômico. Qual que é esse aí? É, esse era aqui. Os 25 e esse atrás ele não é econômico. Não é econômico. É verdade. O anterior e o depois é. Sim. Mas esse não é econômico. É exatamente o que o Massa tem. É verdade. Parabéns, Massa. Você é mulher no Massa, né? É. É, ele tá arrependendo hoje. Tá arrependendo hoje, que é bebê a minha vez. Mas ele comparou com o Up, Tessy, velho. O que que será? Não tá rádico, né? Eu abasteci o Up, no mesmo dia que eu abasteci aqui o Cic, e o Up eu não fiz nada, e aí o Cic já tava no terceiro tanque. Normal, velho. É normal, velho. É que o Up é... Outra coisa, velho. É uma história, né? A gente... Eu queria, na verdade, eu queria saber de vocês. 70 pau. Nessa faixa aqui de preço. Tem que ser automático. Tem que ser automático. O que que vocês comprariam? Pode ser lasanha, hein? Dêem ideias aí boas pra gente aí. Joga aí embaixo nos comentários. 70 pau, já tá assim. Já tá assim. O Felipe pagou acho 85, velho. Mas... É mais um dia. Zerado. 2015. Não, 2015. Ah, cara. Zerado, zerado. Um banho de areia. Manda aí nos comentários. Manda aí nos comentários. Qual carro vocês compraram com a casa de 70 pau automático? Vamos ver quem é 30 aí, né? Claro. Bem, vamos lá. Em 9º lugar aqui, um i30. Não teria. E Hyundai? Ah, eu nunca gostei, velho. Eu respeito a galera, porque eu sei que a galera gosta. Já não tem, não teria. Não? Pô, mas tinha um amigo nosso que tava presente direto com a gente até. Tem um cara que tinha um i30 turbo. Que eu adorava. Nunca me lembro. Queria ver. Queria ver. Chama nós de novo, seu bobrother. Ele sempre chamava a gente e a gente... Queria ver. Pô, se eu puder levar no cartão celular. Mas eu não me vou unir com esse carro, velho. Não acho... E aí, ele tá... Tá meio bisuntado, né? Tá bisuntadinho? Tá meio bisuntado. Pode dar uma limpa nessas tantas aí. Olha, vamos pensar agora, vai. Vamos pensar no custo-benefício. É um custo-benefício. É um bom custo-benefício. É um bom custo-benefício. E o Hyundai não dá BO. Não dá BO. Não dá BO. E Real, 2-0. Não é nada econômico, tá? É. Automático de 4 marchas esse carro. Hummm. É... Eu acho que assim, né? Se eu tivesse... Eu já vi esses carros por 30. 30? 30 pau. Eu acho que na casa dos 28 pau, esse daí é um bom carro. Tá bom. Se procurar bem, eu acho que você chega perto desse valor aí dos 30, 32, tá? Procura bem o que você acha. É que esse aqui é o completão, né? Eu acho que não teve muitas versões, muita variedade, mas é um carro legal. Hummm. Eu acho legal. Por 30 pau eu teria. É. Se eu precisasse de um carro assim pra passear, viajar, ter um carro seguro... Sim. Um carro pra estrada. É um hatch médio. É um hatch médio. Então eu teria. Por 30 pau eu teria. Bem, em último lugar aqui... Teria. Teria fácil. Já andei. É um carro muito bom. Esse Face Lift é muito bonito. Bonito. Bem bonito. É um Nissan Sentra 2x0. Essa cor, aliás. Esse carro tá muito bonito. Esse carro é bonito. Ele lembra muito o Altma nessa geração já. Ele é muito parecido com o Altma. Eu sou muito mais esse carro do que os outros que apareceram aí. É. Pela faixa de preço de 50 pau... Muito mais. Eu também acho que é um carro bom. Eu acho que dessa lista aqui, confiabilidade, confortável... Eu sou muito mais carro, né? Eu sou muito mais carro que... Meu... Chega patrão, hein? Chega. Quem olha acha que você é rico. Sim. É um carro de 50 pau, só que ele é muito bonito. E é jovem ainda, né? Bem mais bonito que os outros painéis, ó. Ó, até joelado, velho. Ah, não, velho. É ex-carro. É ex-carro. Sem dúvida nenhuma. A meca talvez não dê, mas quando dê, prepara. É, exato. Isso aqui, meu, se dá... Aí, é The Best for Less. Muito bom, cara. Gostei. Parabéns. Gostei. Muito boa, mano. De verdade. Meu, vocês querem assistir agora um Lista 10, carros sedãs bons pra você comprar agora? Clica aqui em cima. Vídeos e spoilers para membros aqui embaixo. Clica aqui na bolinha. Se inscreve no canal. Acorda aqui em cima no canal do Super Store. Tamo junto. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.